Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Centenas de fiéis participam da confecção do tapete de Corpus Christi. Escolas e entidades vão participar do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Feira Central recebe exposição de veículos antigos neste sábado. A pecuária é o tema da quarta reportagem especial sobre a história de Três Lagoas, que vai completar 108 anos na próxima semana. Jovens de Três Lagoas vão em busca do título nacional do vôlei de praia. E cardápio digital gera reclamações e Procon realiza operação. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Seu destaque para hoje, Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Sextou, mas vamos falar de esporte, grupo de funcional que está acontecendo aqui no Ginásio da Lagoa. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel, vamos agora com o destaque do Antônio Luiz. Antônio Luiz, seu destaque presta sexta-feira. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Homem suspeito de tentar matar o irmão a tiros, foi preso aqui na cidade. Daqui a pouquinho, os detalhes. Combinado, Totó. Vamos agora com o destaque da Renata Pardo. Bom dia, Renata. Olá, bom dia. Hoje, dia 9 de junho, é celebrado o dia da imunização. E para falarmos sobre a importância da vacinação entre as pessoas, nós preparamos uma reportagem especial. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo estável com dia ensolarado e variação de nebulosidade devido à atuação de uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31. Já em Paranaíba, mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Inocência terá a mínima de 16 e a máxima de 36. Em Água Clara, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. E Fernando Moraes, como está a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, o dia amanheceu gostoso. Aquele clima bom para você colocar aquela roupa de frio para tomar aquele sustinho do sol. Sol querendo sair ali fora, já dando o ar da graça, brilhando bonito nas lentes do nosso querido colega Max Silva. Olha, a previsão, Ana, para esta sexta-feira é de tempo estável com sol e elevação da nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Devido a uma massa de ar, o tempo seco será predominante no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente sempre fala a respeito da hidratação. Tempo seco combina com a hidratação. Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas com temperaturas mais amenas na madrugada e ao amanhecer com rápida elevação nas temperaturas durante o dia. Essa condição é favorável para a formação de nevoeiro ou neblina ao amanhecer. Atenção você que vai pegar estrada nos próximos dias, tá bom? Principalmente na região sul do estado. Durante esses dias, as temperaturas máximas poderão ultrapassar os 30 graus e os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos entre 20% e 40%, principalmente nas regiões Norte e Pantaneira. A mínima prevista para hoje é de 14 graus, a máxima de 30 graus. Neste momento, aqui na região do Vila Nova, temos, minha cara Ana Cristina, 19 graus. Pois é, e ainda a lua ainda, né, Fernando Moraes? A pessoa fala que as noites são mais longas, acho que é isso, né? Que a lua não quer ir embora. Não quer. Tá lá. Max Silva mostrando para a gente a lua ainda aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Max, pelas imagens aí. Então, friozinho, né, gente, de manhã. Amanhã é assim, todo mundo com uma blusinha, né? Porque realmente está fazendo friozinho. Diz que para a semana que vem, hum, diz que vai ser um frio, gente. Vamos ver. Segundo o Israel Espíndola, já verificou na previsão do tempo, tem previsão de chuva e frio para quarta, quinta-feira, inclusive no dia do aniversário da cidade. Será que vai se concretizar, hein? Vamos aguardar. Na próxima semana a gente traz mais informações sobre a previsão do tempo. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. É hora da gente trazer as informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Totó chega trazendo aí para a gente as notícias da polícia. Totó, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia ao Fernando. Olha, vocês estavam falando de friozinho. Aqui fora está 16 graus e no tempo dá para a gente sentir realmente que está fresquinho. Se ficar mais ainda, hum, prefiro ficar aí dentro aí, né, no ar-condicionado, temperatura controlada, fica mais gostoso. Mas vamos que vamos, vamos que vamos que o setor policial foi movimentado e inclusive com a prisão de um homem de 31 anos, ele foi preso pela polícia civil, suspeito de tentar matar o próprio irmão a tiros no Jardim Framboiã, aqui em Três Lagoas. De acordo com a polícia, esse suspeito, juntamente com seu irmão, se envolveram em uma briga e na ocasião o homem foi preso e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao irmão que acabou sendo atingido na cabeça. Em seguida, ele fugiu do local e o suspeito teve a prisão preventiva decretada pela primeira vara criminal aqui de Três Lagoas e a polícia civil foi atrás, né, desse suspeito, fez diligências e visando da efetividade justamente a essa decisão judicial, os policiais conseguiram localizar o suspeito e dar cumprimento aí ao mandado de prisão. Ele foi levado para a sede da SIG, que é a Sessão de Investigações Gerais, foi submetido a um exame de corpo de delito, que é de praxe, né, e posteriormente encaminhado para DEPAC, para responder o processo preso. A SIG de Três Lagoas, inclusive, solicita a colaboração e o apoio de toda a população com informações sobre aí práticas de crimes também, a localização dessas pessoas que estão foragidas da justiça e as denúncias sempre vão ser mantidas no mais absoluto sigilo. Você pode fazer a sua colaboração através do WhatsApp 992268210. O sigilo e o anonimato estão assegurados. Pois é, Ana, a família está sendo destruída completamente, né, pelos próprios membros. Filho que mata pai, agora irmão que mata irmão. Fim dos tempos, né, Ana Cristina? Exatamente, Antônio Luiz. É o que nós estamos falando aqui, né, nos últimos dias, são essas notícias que têm sido registradas no setor policial. A gente já falou aqui daquele caso em seu Víria também, em que a mulher, a idosa, ela matou o marido envenenado. Depois falamos aqui de um caso em que o pai, o filho matou o próprio pai aqui em Três Lagoas. O filho, inclusive, se apresentou na semana passada na delegacia e vai responder em liberdade. E agora a gente fala aí de mais esse caso em seu Víria. É lamentável o que vem acontecendo e aqui em Três Lagoas também, né, essa tentativa de homicídio. Enfim, são tantos casos que chocam a sociedade, né? Pois é, Ana, tivemos uma semana triste, né, com uma sucessão de casos aí que abalaram a opinião pública, abalam também a nós que trazemos aqui a informação, porque são coisas que fogem do cenário normal, né, de casos policiais. A gente vê que a interação entre as pessoas está sendo deixada para segundo plano. As pessoas estão tentando resolver da pior forma possível. Infelizmente, acho que o Pai do Céu tinha que colocar aí um, dar um chacoalhão geral aí, através do Espírito Santo aí, para ver se as pessoas comecem a acordar e ver que, poxa vida, a vida em comunidade tem que ser mais acolhedora, né, as pessoas têm que, eu acho que conversar um pouquinho mais, se resolve muita coisa deixando de lado a violência, não é mesmo? Com certeza, obrigada, viu, Totó, pela tua participação, já já você volta com mais informações para a gente do setor policial. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Gente, e ontem, né, foi feriado nacional, dia de Corpus Christi, os fiéis, os católicos participaram da confecção do tradicional tapete, né, aqui em Três Lagos, centenas de fiéis participaram desta celebração do tapete de Corpus Christi, né, que foi montado ao longo da Avenida Antônio Trajano, né, depois participaram da missa na Igrejinha de Santo Antônio, né, a gente está vendo imagens da Igrejinha de Santo Antônio, a gente tem imagens aí também, Fernando, da confecção do tapete, né, as pessoas participando, é, ontem, durante todo o dia, começou bem cedo, às 6 da manhã, teve uma missa na Igreja Matriz e ao longo do dia os fiéis de cada paróquia participaram, então, da confecção do tradicional tapete aí em comemoração ao dia de Corpus Christi, né, e depois então participaram da tradicional missa na Igreja de Santo Antônio, é, foi um dia de comemorações ontem, né, em todo o Brasil, para os católicos, né, para quem é católico, ontem eles participaram aí desta celebração. Já já a gente vai mostrar as imagens, então, a respeito dessas comemorações, porque a gente falando em comemorações, a gente fala agora sobre o aniversário de Três Lagos, que é na próxima semana, viu, gente, pois é, dia 15 de junho, Três Lagos vai completar 115 anos de emancipação político-administrativa, eu conversei com o diretor do Departamento de Cultura, o Erickson Plesley, que falou dos preparativos para o tradicional desfile cívico. Estamos aí nos preparativos finais, né, na confecção dos carros alegóricos, este ano nós traremos aí o tema Três Lagos, 108 anos de história, educação, cultura, e desenvolvimento, né, aí nós traremos aí para a avenida as unidades de ensino da rede municipal, né, da Secretaria de Educação e Cultura, hoje conduzida pela secretária Ângela Maria de Brito e toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura, né, e as entidades, primeiro, né, primeiramente as entidades de segurança pública, né, depois as unidades escolares, a escola João Mageno Pinto, né, que se inscreveu aí para fazer parte desse desfile, nós traremos aí uma homenagem a Eufrosina Pinto também, né, uma surpresa aí para todos vocês e também ao seu João Mageno Pinto e a feira central, né, e demais temas aí que nós estamos aí contando com a presença de toda a população de Três Lagos, que se faça presente no desfile de bandas fanfarras no dia 14 e no dia 15 o desfile do aniversário da cidade. Então, o festival de fanfarras vai ser na véspera, no dia 14 e à noite? Exatamente, realizado pela Secretaria de Assistência Social, né, em parceria com a nossa Secretaria de Educação e Cultura, né, vai realizar no dia 14 o desfile de bandas fanfarras, são 13 bandas, 10 de fora e 3 aqui da cidade, né, e essas 13 bandas também fará parte do desfile no dia seguinte, no dia 15, juntamente com todas essas associações, instituições públicas e da rede municipal de ensino. O desfile começa às 8 da manhã? Exatamente, às 7 horas há concentração, 7h30 aqui na Praça Senador Hamstebit, o hasteamento das bandeiras, né, com as autoridades e a banda Cristo Redentor e às 8 horas, né, mais tarde às 8h10, nós estaremos iniciando o desfile em comemoração aos 108 anos de emancipação política administrativa na nossa querida cidade de Três Lagos. Qual que é a previsão de duração do desfile, é essa? A duração do desfile, em exemplos, né, de anos anteriores, duração de 2 horas e meia no máximo, 3 horas no máximo estourando, mas nós estamos aí tratando para não ter nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de buraco, né, nessa questão aí do desfile e para que ocorra na melhor e no menor tempo possível, para não ter muito, ser muito cansativo para as crianças, né, e para os adultos também e para a sociedade que estará presente. A população pode esperar alguma novidade, surpresas no desfile desse ano? É, sempre temos novidade esse ano, né, todo ano nós queremos inovar e trazer para o desfile, mas este ano aí, em todos os anos, né, nós trazemos novidades, tanto das histórias, né, tanto com as unidades das escolas que participam, né, temos aqui os profissionais das unidades escolares que estão nos auxiliando na confecção dos carros, enfim, a participação de todos é muito importante. É, tá aí, gente, então na próxima semana, no próximo dia 15 de junho, tá, tradicional desfile cívico-militar na esplanada da NOB, vai começar a partir das 7 horas, 8 horas da manhã, 7 horas tem o hasteamento da bandeira, enfim, toda aquela programação e a partir das 8 horas o desfile. São 6 e 46 agora, 6 horas e 46 minutos, como eu estava falando então, ontem foi feriado nacional, dia de Corpus Christi e tradicionalmente os católicos confeccionam o tapete, aqui em Três Lagoas não foi diferente, né, várias pessoas participaram da confecção do tapete de Corpus Christi, os fiéis confeccionaram esse tapete ao longo da avenida Antônio Trajano, a montagem iniciou em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Igreja Matriz e seguiu então pela avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio, totalizando aí 600 metros de extensão. Os desenhos fazem referência aos símbolos litúrgicos da Igreja Católica e são feitos com pó de serra, madeira, flores, pedras, entre outros itens. As imagens são desenhadas em papel pardo, sobrepostas em tecidos TNT para facilitar o preenchimento dos desenhos e a limpeza após a procissão e após essa procissão aí que saiu, né, em direção à Igreja de Santo Antônio, muitos fiéis participaram da missa, né, então ontem foi um dia festivo para os católicos em todo o Brasil. Seis horas e quarenta e sete minutos agora, seis e quarenta e sete. Gente, e neste sábado, já que nós estamos falando aí de festividades, de programação, vai acontecer uma exposição de carros antigos em frente à Feira Central, tá, então será neste sábado, das oito às doze horas, a Feira Central tem a tradicional feira, vai estar funcionando normalmente neste sábado e ali no entorno da feira vai haver essa exposição de carros antigos, porque neste mês, no dia dezessete, no dia dezoito, vai acontecer o décimo primeiro encontro de carros antigos no Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox. O evento tradicional da cidade é promovido pelo Clube de Carros Antigos de Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a exposição, ela faz parte do calendário de festividades dos cento e oito anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas. Então, neste sábado, quem quiser participar, prestigiar esses veículos antigos, esses carros antigos, em frente ali à Feira Central. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito, e o dia dos namorados está chegando, né, gente? E a expectativa é de que aumente o movimento nos restaurantes aqui em Três Lagoas, especialmente neste final de semana, que é a próxima data. A principal reclamação é sobre o polêmico cardápio digital, tá, gente? Porque o Procon aqui de Três Lagoas realizou uma operação cupido para orientar os donos de estabelecimentos e também os consumidores como funciona esse cardápio digital. Vamos acompanhar a reportagem. No dia dos namorados, muitos casais procuram restaurantes para celebrar a data. O setor tende a dobrar o movimento e o faturamento nos dias próximos ao 12 de junho, que neste ano será na segunda-feira. Para monitorar a comercialização neste período, o Procon de Três Lagoas realiza a operação cupido, que busca auxiliar tanto os proprietários dos estabelecimentos como os consumidores. Essa operação realizada pelo Procon de Três Lagoas é apenas para orientar os donos de estabelecimentos quanto às medidas que eles devem adotar em seus restaurantes, para que assim possa atender melhor ao público, não só nesse dia dos namorados, mas em todos os outros dias. De acordo com o Procon, a principal reclamação dos consumidores é a falta de informação sobre os preços dos produtos e serviços oferecidos pelos bares e restaurantes. O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, explica que esse tipo de situação pode inibir os consumidores, principalmente com as adaptações para o mundo digital, como o cardápio online. Teve algumas reclamações de valores, de menu, não tinha preço, ou vinha através de tablet digital e tem muitas pessoas que não estão ainda familiarizadas com isso. Então toda hora perguntava preço, quanto que é isso, quanto que é isso. Então fica, inibe a pessoa. Então nós resolvemos fazer uma vistoria de orientação. Então nós orientamos todos os restaurantes, pizzaria, tudo nós orientamos sobre valores, precificação, para explicar certinho. E eles mesmos estavam com muita dúvida, eles tiraram muitas dúvidas mesmo, foi importante. Então hoje nós estamos com toda a parte de restaurantes e pizzaria, tudo da nossa cidade, nós estamos já tão orientados. O Procon também publicou uma pesquisa de valores de presentes e serviço dos setores do comércio relacionados com a data. O intuito é direcionar o consumidor na hora da escolha do presente. Segundo a pesquisa, no topo da lista dos itens escolhidos para presentear, estão perfumes com preços variando entre R$ 124 a R$ 800. O chocolate também é uma opção de lembrança e a quantidade e a qualidade precisam ser avaliadas com cuidado. Então a gente faz em floricultura, faz em lojas, hotéis, motéis, então tudo isso é feito uma visita com essa precificação e isso joga na imprensa e eu espero que os namorados procurem analisar os preços, não vão comprando de primeira, porque está na imprensa, está no site da prefeitura, vai para toda a imprensa, então procurar analisar os preços para depois fazer a compra. É a rotina, são a mesma sequência, a sexta de café da manhã, perfumaria, roupas, valor de diário de motéis, hotéis, esse é o trabalho que é feito. Três hotéis oferecem jantar especial com direito à suíte, com um custo entre R$ 320 e R$ 450. Em relação aos motéis, dos quatro estabelecimentos pesquisados, a locação, a partir de duas horas de uso de um apartamento, vai de R$ 60 a R$ 90. A suíte tem a média de R$ 78 e R$ 130. É, tá aí então, né gente, o PROCON atento e é importante vocês que têm alguma reclamação também, acham que o direito do consumidor está sendo ferido e não está sendo respeitado, vocês devem procurar e denunciar no PROCON. R$ 6h53 agora, R$ 6h53. Gente, e nesta semana, anteontem, a estátua do senador Ramstead, na Praça Ramstead, foi tomada por enxame de abelhas. Olha aí, gente, meu Deus, quantas abelhas se instalaram aí na Praça Ramstead, na estátua do senador. Eu, inclusive, conversei com o coordenador da Defesa Civil, vamos acompanhar o que ele disse. Pois é, na tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil interditou parte da Praça Senador Ramstead devido a esse enxame de abelhas aqui na estátua do saudoso senador Ramstead. Vou conversar com o João Luiz da Defesa Civil. João, fala pra gente um pouquinho por que dessa medida. É porque há uma situação de risco, as abelhas ferruam nessa fase que elas estão mudando de lugar e a praça é frequentada por muita gente. Nós temos homens, mulheres, idosos, crianças aqui e as pessoas não estavam percebendo o risco das abelhas. Então, nós isolamos a área, estamos aqui dando monitoramento, esperando os técnicos chegarem para tentar retirar o enxame. A gente vê que essas abelhas estão entrando na estátua. Parece que a estátua tem alguns furos feitos por vândalos e se elas estiverem lá dentro vai dar um pouquinho mais de trabalho para tirar, mas é possível tirar sim. E essas abelhas, elas são perigosas? São, são abelhas, a gente costuma chamar de abelhas Europa, elas ferruam e quem é alérgico corre o risco de sofrer choque anafilático. Vocês já encontraram outras situações assim na cidade? Ah, sim, nós temos bastante situações assim, a cidade está se tornando um polo de criação de abelhas e isso é natural acontecer. Elas saem mesmo, se multiplicam e saem mudando, procurando para outros habitats. É importante quando as pessoas verem isso não se aproximar, né? Não, não se aproxime, chama o corpo bombeiro, chama a defesa civil ou um profissional técnico na área de apicultura para retirar, se for possível retirar. Há situações que não dá para retirar, caso de postes de energia, aí elas infelizmente têm que ser eliminadas. Está aí o coordenador de defesa civil, né, explicando para a gente sobre essa situação. Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece, a gente já relatou em outras ocasiões, inclusive um morador do bairro Santa Luzia, que foi atacado por várias abelhas. Então, essa não é a primeira vez que acontece, né, gente? E nós vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque isso foi na tarde de quarta-feira. À noite, o coordenador da defesa civil disse que, inclusive, essas abelhas tinham ido para outro local na praça. Como que está por aí neste momento, Antônio Luiz? A gente já gostaria de ver a estátua que estava tomada por abelhas. Como que está nesta manhã de sexta-feira? Pois é, Ana, aqui está tudo tranquilo. As abelhas foram realmente retiradas do local e, inclusive, já foi tomada aqui algumas medidas, acredito que paliativas, né, porque na estátua onde havia uma rachadura e onde as abelhas provavelmente estavam fazendo uso, agora foi tapado provisionalmente aqui com espuma. Inclusive, agora há pouco, quando nós chegamos aqui, tinha uma única abelha pasteando pelo local. Mas, a princípio, foi resolvido, né, com esse paliativo aqui, de colocar espuma aqui e, provavelmente, não vai entrar nenhum enxame vindo para cá. Aliás, foi bem lembrado o responsável pela defesa civil aí, quando a gente vê uma situação como essa que ocorreu, é bom ficar de longe, tá? É animal, mas não é pet. A gente dava passar a mão, não. Então, a abelha é muito legal do produto que ela traz para a gente, que é o mel. Mas não dá para ter um contato tão íntimo assim, não. Tem que ficar de longe e é preocupante mesmo. Mas, ao que tudo indica, aqui foi resolvido o problema, Ana. Que bom, né? Só que, segundo o coordenador da defesa civil, essas abelhas foram para outro local. O corpo de bombeiros não chegou a fazer a retirada, nem o extermínio aí desse enxame de abelhas que estava na estátua. Elas acabaram indo para outro local. E o que chama atenção, porque na área central, muita gente, né, no comércio de Três Lagos, inclusive na tarde de quarta-feira, imagine se essas abelhas picam aí, essas pessoas que estão no comércio. Por isso que a defesa civil isolou o espaço ali, para evitar que essas abelhas picassem outras pessoas. Mas a estátua já está aí, ó, sem essas abelhas. 6 horas e 57 minutos agora, 6h57, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações do setor policial. E já, já, a gente vai trazer mais uma reportagem especial, falando aí sobre a história de Três Lagos. Hoje é o dia da gente contar um pouquinho sobre a pecuária, daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vitrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora são sete horas em ponto. Sete em ponto. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Lívia Caroline, da Nelma Santos, da Gerda Beck, da Thelma Brum. Ela diz, olha, se os dias amanhecem diferentes, não há problema, né? Em também amanhecermos com humor distinto a cada dia. O que é importante é sempre se manter com fé. Bom dia a todos. E obrigada, um abraço, Ana Cristina. Obrigada, viu, Thelma, pela audiência, pela sintonia. O Anísio Antônio Gomes também na audiência. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? O Cícero Flamenguista também na sintonia. Desejando a todos uma ótima sexta-feira. Sextou, né, Cícero? A Selma Carneiro também na audiência. Ela diz, olha, bom dia. É muito legal ver os carros antigos, bem diferente da modernidade. A Rosana Magalhães também na audiência, interagindo com a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. E através do Facebook do JP News também, temos aqui a participação da Odete Neves. A professora Gedalva Tenoro, ela diz, olha aí, eu e a minha neta, Antônia Gabriele, confeccionando o tapete de Corpus Christi para o nosso Senhor Jesus passar. A ele toda honra e toda graça. Verdade, a gente viu agora em há pouco imagens aí da confecção do tapete. A professora Gedalva Tenoro e a neta dela estavam lá confeccionando. A Eliane Leite também na audiência. A Erenice Garcia. O Alexandre Garcia também está aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês. E através do WhatsApp da Cultura e da TVC, Fernando Moraes, a gente também recebeu alguns recadinhos já nesta manhã? Pois é, Ana Cristina. O pessoal mandando já mensagens aqui para o 3509-7500. 3509-7500, mandaram aqui a palavra-chave, namorados, Ana Cristina, Ana Cristina Santos, mandando... Ah, entendi, mandou aqui para concorrer ao nosso kit dos namorados, Ana Cristina Santos e namorados. Eu vou poder concorrer, né, Fernando Moraes? Liberaram para eu concorrer, para eu ganhar os kits, Fernando? Olha, vamos tentar falar com o Supremo Tribunal, porque ainda não. Não liberaram, gente. Não, não, mas Ana, muita gente mandando aqui a palavra-chave, namorados, mandando a senha namorados para o nosso WhatsApp, o 3509-7500, para concorrer aos nossos presentes. Interagindo por aqui, a Silvia Helena, ó, a Silvia Helena quer participar aqui da promoção do Dia dos Namorados, Ana. Mandou aqui a palavra-chave, tem que escrever somente a palavra namorados, tá bom? Silvia Helena Cláudia, socorro, está com a gente também. Tem o Erlan, o Ribamar, todas as manhãs, ele manda aquele print do Facebook, né, ele assiste, acompanha pelo Facebook, ele manda aquele print, comprovando que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, Ana. Que maravilha! Lembrando, viu, gente, que nós estamos com o novo número do WhatsApp, tá? Ainda tem gente mandando no 92 26 26 42, mas na verdade já mudou o WhatsApp, tá? Agora é 3509-7500, é 3509-7500, é o novo WhatsApp da Cultura e da TVC para você interagir com a gente e para participar de todas as promoções, inclusive da promoção do Dia dos Namorados, que vai sortear muitos brindes, Fernando Moraes. Pois é, são vários prêmios, Ana, vários. Tem jantar com acompanhante, temos flores para o casal, temos um par de ingressos para você conhecer o Aqualinda, maravilhoso, um day use, né, ou seja, um dia todo para você curtir lá no Aqualinda. Temos o que mais? Um smartphone, tudo isso, tudo isso para você que participa. Então é só escrever a palavra namorados, escreve somente a palavrinha namorados e você manda para lá para 3509-7500, aí automaticamente você vai estar participando da nossa promoção. Bora participar, gente, concorrer a todos esses prêmios? Quero agradecer aqui também a Ana Cláudia, ela diz, bom dia Ana Cristina, que é a Claudinha da Delícias da Claudinha. Sextou e eu amo a programação da cultura. Beijos, obrigada, viu, Ana Cláudia, pela audiência, ótima sexta-feira. Muita gente acompanha pela rádio, outros pela TVC, outros pelas redes sociais, não importa por onde você acompanha. O importante é que você está aqui com a gente na sintonia do RCN Notícias, tá bom? Quero agradecer a Silvelena também na audiência, a Margarete Lopes todos os dias participando e interagindo com a gente. Inclusive a Margarete Lopes, ela disse que o neto dela, após ver aquela reportagem que a gente exibiu nesta semana, daquele ferroviário de 105 anos, ele quis ir conhecer o ferroviário, já pensou? Ele quis porque quis conhecer o seu antenor. Muito bacana, viu, Margarete? Quero agradecer também a audiência do Ricardo Luiz, ele desejando a todos um ótimo fim de semana. Muito obrigada, gente. Só anota o novo número do WhatsApp, porque tem gente mandando ainda no antigo. O novo número é o 3509-7500. 75, vamos ao vivo com o Antônio Luiz? Vamos lá, o Antônio Luiz chega com mais informações pra gente agora do setor policial. Antônio Luiz, é com você. Bom dia, Ana. Mais uma vez, estamos aqui, dessa vez, trazendo, mostrando, inclusive, a eficiência da polícia. Aconteceu a prisão de um homem de 28 anos que estava traficando drogas lá em Selvíria. A polícia, o segundo batalhão, juntamente com o canil do segundo BPM, realizaram uma ação conjunta e eles acabaram prendendo essa pessoa. Ele, junto com a equipe de policiais, ele tentou, inclusive, empreender fuga, pulando o muro da residência, mas foi detido durante a fuga. E, numa busca pessoal, já encontraram, nas vestes dele, três trouxinhas de craque. E, daí, continuaram fazendo as buscas no local, inclusive, com os cães. O cão, a Mara, uma cadela do grupo Canine. E ela teve uma mudança de comportamento quando entraram na roupa, na, desculpe, na casa dele. E encontraram uma pilha de roupas jogadas no solo. E, ali, nessa pilha de roupas, estava uma pedra de craque, pesando 83 gramas. Mas, também, 67 porções de craque, pesando 10 gramas. E, mais 31 porções de maconha. Ou seja, tinha um mercado, ali, de drogas, né, considerável. E a polícia tirou de circulação, já acabou. Isso aí, já não existe mais. Mas, já que estamos falando de Silvíria, também um fato muito sério aconteceu lá. A polícia prendeu um homem que tentou matar outro a tijoladas. Isso mesmo. A polícia civil realizou a prisão do autor do assassinato de Josimar Cardoso dos Santos, de 33 anos. Ele foi encontrado morto em frente à sua residência, com marcas de golpes de tijolo na cabeça. O caso tinha acontecido no dia 30 de abril. E, de acordo com as investigações, ele tinha uma desavença com um andarilho. E, que, ocidentalmente, permanecia aí na cidade. No dia do homicídio, testemunhas relataram que o suspeito havia sido feito aí, ameaças de morte ao Josimar. E, horas depois, ele foi encontrado próximo ao local do homicídio. Com base nessas informações, a equipe policial identificou o suspeito e foi à caça dele. E, após identificar a localização do autor, as autoridades policiais solicitaram a prisão preventiva do andarilho, que foi deferida pelo Poder Judiciário e, depois, cumprido pela polícia. O morador de rua foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e segue preso. A gente fica muito feliz que a polícia é extremamente eficiente e tem tirado de circulação todos esses que não se enquadram à moral e ordem pública. Ana, tempinho, já que já estamos aqui na Praça Ramstebit, quero mostrar dois moradores ilustres aqui. Eu não, né? Quem mostra aqui é o Max Silva. Dois moradores ilustres aqui da nossa praça, que é esse casal de araras, que tem o seu ninho bem aqui e traz a natureza para bem pertinho da gente. É muito legal isso, né? Uma bela manhã de sexta-feira. A gente está encerrando a semana e trazendo e tendo essa companhia agradável da natureza aqui na nossa cidade. Coisas que eu não me canso de falar, que isso é muito gostoso. Eu vim de uma cidade onde os nossos animais, a fauna era constituída de pardais. E quando eu vejo essas araras aqui, eu fico maravilhado e eu gosto de mostrar isso aqui. Bela imagem, né, Ana? Com certeza! Essas araras embelezam ainda mais a nossa querida Três Lagoas. Olha que lindo! Max Silva, muito obrigada pelas imagens. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pelo rádio, a gente vai narrando que nós estamos vendo um casal de araras, a coisa mais linda na Praça Ramo Estebet. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. E ao longo desta semana, nós estamos trazendo aqui reportagens especiais, contando um pouquinho de vários segmentos e personalidades que contribuíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento de Três Lagoas. E a pecuária é o tema da quarta reportagem especial desta série que fala da história de Três Lagoas, né, que vai completar na próxima semana 108 anos de emancipação político-administrativa. Três Lagoas se transformou na capital nacional da celulose devido à instalação das fábricas na cidade. E o município que apresenta a maior área de florestas de eucalipto plantada é Três Lagoas. Mas, por anos, essas terras foram ocupadas aí por gado. A pecuária sempre teve papel importante na economia local e ainda é destaque no cenário nacional. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei para vocês juntamente com meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. A pecuária foi durante longos anos a principal atividade econômica de Três Lagoas. Os extensos campos, planos e de capim nativo atraíram os primeiros colonizadores a Três Lagoas, dando início à produção de gado, fazendo com que o município tivesse um dos maiores rebanhos de Mato Grosso do Sul. O avô do pecuarista Cláudio Garcia de Souza, o Cláudio Totó, foi um dos pioneiros em Três Lagoas. O meu avô materno tinha uma propriedade pequena em Garcias. E lá ele comercializava gado. Depois, quando o meu pai, o meu avô paterno veio para cá, foi para lá também e comercializava gado. E assim foi a vida inteira trabalhando com pecuária. Antes de se tornar um grande e renomado pecuarista, Cláudio Totó começou trabalhando nas terras dos avós e pais até conseguir a independência financeira e ter as suas próprias propriedades. Para ele, só sabe mandar quem sabe fazer. O mais importante, para saber mandar, você tem que saber fazer. E assim foi continuando. A primeira fazenda foi ali na beira do Sucuriú, uma fazendinha que meu pai comprou e me deu. E aí não parei mais, só cuidando de fazenda. E diante de tanto trabalho e dedicação, Cláudio Totó comprou outras propriedades rurais e se tornou um dos grandes produtores de gado do país. Aqui nós ficamos e trabalhando aqui, sempre no ramo de pecuária, sendo pecuária de corte, pecuária de seleção. Aqui, por exemplo, é só gado selecionado. Para a reprenda de reprodutores e reprodutoras. E assim estamos aqui até hoje. Se hoje tudo é mais prático diante das tecnologias, inclusive para a realização da venda de gado por meio de leilões, no passado foi muito diferente. Mas a chegada da ferrovia contribuiu também com a pecuária. Três Lagoas teve uma evolução muito rápida com a chegada da estrada de ferro. E ela coincidiu com a evolução da pecuária e nós mandávamos o gado para São Paulo, para os frigoríficos do estado de São Paulo, que havia um embarcador na margem da Lagoa Maior. E ali o trem encostava e nós embarcávamos o gado no trem, que se chama trem de boi. Eram gaiolas fechadas, não eram vagões de passageiros, só para a finalidade de transportar animais. No passado, a Praça do Obelisco, no Jardim Alvorada, era ponto para comercialização de gado. Havia uma feira de gado, que era para trazer, quem quisesse vender o gado, botava lá para ser vendido. Só que não deu certo a feira de gado, porque tinha problema de fornecimento de comida para o gado e água. Então a feira de gado faliu. A região de Três Lagoas já teve um dos maiores rebanhos de gado do Brasil, mas com a chegada das indústrias de celulose e a expansão do plantio de eucalipto, houve redução no número de bovinos. Três Lagoas chegou a ter mais de um milhão de cabeças de gado e atualmente tem pouco mais de 500 mil, segundo dados do IBGE. Mas tem aqueles produtores rurais, os apaixonados pela pecuária, que não abrem mão deste setor. É o caso de Cláudio Totó, que não arrendou as terras para o plantio de eucalipto. Porque ele seria fugir do nosso ramo. Como nós éramos produtores rurais com gado, e para arrendar para eucalipto, estaria deixando a razão principal para outra criação. E assim nós temos hoje fazenda para cria, recria e engorda. E nessa aqui fazenda para produção de reprodutores para vender. Qual que é o segredo do sucesso? Não tem segredo. É trabalho, trabalho e trabalho. E seguindo os mesmos passos do pai, Leda Garcia de Souza é outra apaixonada pela pecuária e faz questão de manter a tradição da família. Acho que foi vocação, bastante vocação. Eu acho que as pessoas nascem com determinadas vocações e quando elas têm a oportunidade de seguir essa vocação, daí é a junção de tudo que pode ser melhor em termos profissionais e de vida. Então eu nasci já praticamente frequentando a fazenda, meus avós sempre moraram na fazenda, nunca construíram uma casa na cidade. Então minhas férias todas enquanto criança eram na fazenda. E com isso me despertou essa vocação. Eu fui fazer zootecnia em Uberaba, que é a meca capital do Zebu no mundo. E Uberaba ainda despertou mais ainda, né? E com isso eu voltei depois de formada para ajudar meu pai e sigo até hoje junto com meus irmãos à frente dos negócios na fazenda. Assim como o pai, Leda Garcia também não vê as terras arrendadas por eucalipto e vai manter a tradição. É o nosso ramo, é a nossa paixão, é o nosso negócio, é o que a gente entende. E a gente também quer continuar trabalhando, produzindo. E não é fácil competir, né? Aqui como a gente também é produtor, a gente produz reprodutores para comercializar. Então as vacas estão indo cada vez mais para longe, então nossos clientes também estão indo cada vez mais para longe. Mas a gente continua firme aqui. E eu tenho certeza que se depender de mim, até enquanto der, eu vou estar trabalhando com a pecuária. A pecuária tem os seus ciclos, né? E hoje nós estamos vivendo um ciclo de baixa devido à lei da oferta e da demanda. Mas o certo é que a necessidade de alimento mundial vai ser cada vez maior, essa demanda. E a gente vai ter que produzir cada vez mais e melhor, né? Sustentavelmente falando. A gente tem que ter toda essa preocupação com o meio ambiente. Sempre tivemos, porque o produtor rural é o que mais preserva no país. Então a tendência é evoluir com as tecnologias, evoluir a questão do melhoramento genético, do manejo, das boas práticas. E a pecuária vai sempre, como diz meu avô, a pecuária você não vai subir de uma vez só, mas você vai estar sempre subindo, se você subir a trabalhar direito. E nem precisa falar que o trabalho tem sido bem feito, né, Leda? Basta ver os resultados no pasto e na produção que ampliou. A gente tem o gado comercial, né, que são as vacas de cria. A gente também recria, que é aquela idade intermediária, depois que o bezerro desmama, até ele virar a fase adulta. E tem a fase de engorda também, que é quando você manda o animal para o frigorífico, para a indústria. E além disso, paralelamente, a gente tem a nossa seleção, há mais de 62 anos que meu pai começou. Há mais de 60 anos, meu pai começou na década de 60, em 1962, a seleção de gado Nelore, que é reconhecida felizmente hoje pelos bons resultados, né, que ele alcançou durante toda a vida, nas exposições e também nos leilões. Sábado agora, último, dia 3 de junho, nós tivemos o nosso leilão anual, que devido ao mercado estar difícil, foi muito bom, né? Então, eu acho que isso se deve à qualidade dos animais, que vem de todo esse trabalho que a gente faz o ano inteiro. E vamos continuar fazendo. Se Três Lagoas é reconhecida como a capital nacional da celulose, é também pela pecuária, pois, através de leilões e exposições, a pecuária Três Lagoense está muito bem representada. E a cidade sendo referência também neste segmento, que sempre foi e continuará sendo para a nossa economia. Sem dúvida nenhuma, hoje, Três Lagoas é berço de grandes criadores, como o meu primo, Ângelo Tibere, que é referência na raça síndio hoje no Brasil. Então, aqui, com certeza, leva Três Lagoas nessa questão do gado para o Brasil e para o mundo. E aí, né, gente? Bacana conhecer um pouquinho mais sobre a história da pecuária aqui em Três Lagoas. E na segunda-feira, a gente segue aqui com mais reportagens especiais, contando um pouco mais sobre outros segmentos que contribuíram para o desenvolvimento de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 22 minutos, só quero deixar registrado aqui o recadinho da professora Gedalva Tenório. Ela diz, olha, eu louvo o trabalho filantrópico que a família do Sr. Cláudio Totó faz frente à Rede Feminina de Combate ao Câncer, com a realização de leilões e prendas para tentar amenizar a dor das famílias carentes com essa doença terrível que é o câncer. Obrigada, obrigada. Obrigada, viu, professora, pela participação. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz? Oi, gente, 7 horas e 22 minutos, 7h22, porque hoje o comércio de Três Lagoas está aberto. Ontem esteve fechado, feriado nacional, hoje o comércio funciona normalmente. E como que está a movimentação? Afinal de contas, segunda-feira é dia dos namorados, Antônio Luiz. Já comprou presente aí para a amada Antônio Luiz? Eu não comprei ainda para o meu amado. E você, já comprou? Como que está a movimentação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Ana, já, já, já garanti já o presente da Renata e o Saraiva está cobrando, viu? Ele já, né, já comprou o para você e está esperando o dele ainda. Vamos ver, né? Mas para falar sobre isso, sobre justamente essas compras que estão gerando justamente por causa do dia dos namorados, estamos aqui com o Suede, que vai contar para a gente como é que é a expectativa, Suede, do comércio para esse dia dos namorados. É uma data forte, né? Bom dia, Ana, ouvinte da cultura. Realmente, dia dos namorados é uma data muito importante no calendário comercial de nossa cidade. E nós temos a expectativa de grandes vendas nesse dia, visto que a terceira mais importante do ano, nosso calendário. E nós temos também muitas outras coisas no mês de junho que movimentam muito a nossa cidade, que é o aniversário do nosso município, né? E todas aquelas manifestações, todas as nossas peças que acontecem, enfim, mês de junho é um mês em que nós comemoramos muito e esperamos também e sempre tivemos boas vendas. E o comércio de Tralagos vem em franca recuperação e esperamos que os namorados desse ano seja muito promissor para todos nós. Maravilha. Você estava me falando que um mês é agenda apertadíssima, né? Já no sábado agora tem também o encontro dos carros antigos, né? Na próxima semana, aniversário da cidade. Tem que ter um aniversário também, mas tudo isso ajuda, inclusive, o comércio, né? Exatamente, só que é o inverso. Primeiro, o aniversário da cidade e no próximo fim de semana o encontro de carros antigos, né? Mas nós participamos do desfile também, né? Do aniversário da cidade, os carros antigos, os fusqueiros, os combistas, os botoqueiros, enfim, é o dia de festa, né? De comemoração do aniversário da nossa cidade. E essa semana é uma semana que engloba tudo isso, né? Então nós temos realmente uma semana de muita movimentação, né? Nós temos visto que os começos de mês, as datas de venda, o Dia das Mães foi maravilhoso, né? E a Páscoa também foi muito boa. Enfim, nós estamos tendo um ano de 2023 bastante promissor, com bastante expectativa da recuperação total da nossa economia, né? Comparando com o período de pandemia, aquela coisa toda, né? Mas deixamos isso pra trás, né? E vamos tocar o barco. Eu acredito que o Dia dos Namorados será uma data que nós vamos vender muito. E, quiçá, nós vendamos tanto quanto vendemos no Dia das Mães. Maravilha. Ana Cristina, você tem alguma pergunta pro Suede? A gente quer... Ô, Totó, o comércio amanhã, ele funciona em horário especial ou não? Suede, a Ana tá perguntando se amanhã o comércio vai estar funcionando em horário especial? Sim, viu, Ana? Até as 16 horas da manhã, Ana. Porque nós estamos dando a oportunidade, porque as pessoas têm um pouco mais de tempo pra procurar o seu presente, pra escolher, pra negociar, pra comprar. Enfim, o sábado, né? Com duas horas a mais de funcionamento, ajuda bastante. E na segunda-feira, como é um dia normal, né? E nós vamos ter aí as pessoas que estudam à noite, que têm seus compromissos, o comércio funcionará normalmente dos namorados. Mas nós temos essa dilatação no horário amanhã, ajuda bastante a todos os consumidores e os comerciantes. Maravilha. Preparativo pro aniversário também, Tato? Ah, tudo muito bem preparado já. Então, muita correria, né? O Clube de Carros Antigos. Nós, inclusive, estaremos na feira amanhã, viu, Ana? Com alguns carros antigos, fazendo a divulgação do nosso evento. E vamos participar do desfile. Então, a cidade está em festa. Eu acho que é uma cidade que está em franco desenvolvimento, progresso, muito trabalho, né? E a cidade bonita. Cada dia que a gente passa no lugar, eu nasci aqui, eu admiro mais a minha cidade, está bem administrada. Então, nós ficamos felizes com isso. E o nosso comércio, graças a Deus, é um comércio que ele tem 90% de participação de vendas presenciais, né? O que é importante pra nós, né? Então, você vê que mais de 90% das pessoas comprando em lojas físicas ajuda muito o comércio de Tras Lagos, né? Que foi uma cidade que passou por muitos altos e baixos, construção de barragem, aquela coisa toda. E nós conseguimos sempre manter o nosso comércio atuante e forte. Maravilha! Então, perspectivas de grandes vendas, perspectivas muito boas aqui pro comércio de Três Lagos, pra esse feriadão. Eu tenho certeza que o Saraiva vai ganhar um bom presente, né, Ana? Ah, com certeza! Ele merece, né, Antônio Luiz? Mas presente ele já tem, que sou eu, né? Mas é isso, viu, Antônio Luiz? É festa mesmo, a gente tem que valorizar o comércio de Três Lagoas. Eu sempre falo isso, a importância das pessoas valorizarem o comércio local. Afinal de contas, é aqui que o comércio gera empregos, né? Você gastando aqui, o dinheiro circula na nossa cidade, é importante pra economia local. Então, valorize o comércio de Três Lagos. Aqui é um comércio bom, tem várias opções. E o comércio amanhã, então, vai funcionar até as 16 horas, tá, gente? E amanhã também, no período da manhã, tem a exposição de carros antigos. Exposição não, né? O pessoal vai estar com os veículos ali, em frente à Feira Central, porque na outra semana, aí sim, vamos ter a exposição de carros antigos no Balneário Municipal. Amanhã será uma amostra, tá? Alguns veículos já vão estar expostos ali, próximo à Feira Central. Então, você que tem costume de ir à Feira, todo sábado de manhã, aproveita, prestigia aí esse trabalho do pessoal do Clube de Carros Antigos aqui de Três Lagos. E no outro final de semana, aí sim, vai acontecer o 11º Encontro de Carros Antigos aqui em Três Lagos. São 7 horas e 29 minutos agora, 7h29. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias Chegou em Três Lagos um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias Agora são 7 horas e 31 minutos. 7 e 31. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Agora o Fernando Moraes tem um recadinho bacana para a gente, Fernando. Pois é, Ana Cristina. A gente tem muita felicidade em ter grandes parceiros, grandes empresas que acreditam na nossa Três Lagos, acreditam no RCN Notícias. Uma delas, uma dessas parceiras é a Vidrobox. A Vidrobox tem soluções para você, meu amigo, que está construindo e reformando. Há 23 anos realiza sonhos, realiza sonhos com as melhores soluções. Por quê? Porque tem qualidade, tem beleza, tem estilo para a sua construção. Hoje em dia, meu amigo, você colocar vidros na sua casa, nunca se usou tanto vidro na decoração. E eles têm todas as opções que você precisa e as que você nem imagina. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto, para a sua segurança e para a sua casa, para o seu escritório, para o seu estabelecimento ficar mais bonito ainda. Guarda-corpo em inox ou vidro. Atenção, você que de repente tem um sobrado aí, tem guarda-corpo lá. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. O endereço da Vidrobox, eu vou falar porque é o seguinte, tem que falar, mas você já conhece. Você já sabe onde é que fica a Vidrobox. Você já conhece a Vidrobox. É, todo mundo sabe onde fica a Vidrobox ali na João Carrato 1040. João Carrato 1040, 3521 4042, é o telefone. Dá uma passadinha lá na Vidrobox. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério, é para quem leva preço baixo a sério e atendimento a sério. Então, é o nosso recado para você. A gente recomenda a Vidrobox, minha caramba, Cristina. Exatamente, Fernando Moraes. 7h33, agora 7h33min, a gente fala agora sobre vacinação, viu gente? Porque hoje, sexta-feira, é comemorado o dia da imunização. Data para lembrarmos da importância de tomar todas as vacinas. Especialmente nesta época, agora que as temperaturas estão mais baixas, principalmente a vacina contra a gripe. Vamos acompanhar a reportagem. As vacinas têm uma grande importância, não só de forma individual, mas para a saúde coletiva e bem-estar de todos. Ao se vacinar, a pessoa fica mais protegida e ainda gera segurança na comunidade. Os imunizantes evitam diversos tipos de doenças e infecções, diminuindo o número de atendimentos em postos de saúde e hospitais. E o dia da imunização, celebrado em 9 de junho, tornou-se uma data de conscientização sobre o assunto, os benefícios da vacina e a relevância de mantê-las em dia. Eu vejo uma importância boa, né? Que faz bem para a saúde e ajuda a evitar muitas coisas. A última que eu tomei foi a de covid. Tomei a da gripe, tomei a da covid. E não lembro qual foi a última, não, assim, de rotina, mas está tudo em dia. As vacinas atuam no organismo, produzindo anticorpos que agem no combate às doenças. Por isso, elas funcionam como prevenção, pois estimulam o nosso corpo a se defender dos agentes causadores. Muito bom, nossa, é muito bom a vacina, sim. A vacina é muito importante na vida da gente. Aí eu tomei, bom, essa última eu não tomei ainda não, mas eu tomei ainda. Tomei todas. É importante para a saúde, né? Porque se todo mundo incomodasse com isso aí, os hospitais, a UPA, ela estava bem menos carregada, né? De acordo com o Ministério da Saúde, entre os benefícios que as vacinas geram, estão diminuição dos casos de doenças infecciosas, pois a transmissão é diminuída, redução de gastos com medicamentos, atenuar os números de hospitalizações, erradicação de doenças e diminuição de mortes. Em Três Lagoas, as vacinas com mais procura são a da meningite, para crianças acima de 7 anos e para adolescentes de 11 a 14 anos. Já a vacina do HPV tem maior índice vacinal entre as meninas e menor índice vacinal entre os meninos. O índice de cobertura vacinal da meningite, em Três Lagoas, para crianças abaixo de um ano, está em 82,73%. Já para os adolescentes de 11 a 14 anos, está em 71,23%. Já em relação à vacina HPV, com o público-alvo sendo crianças e adolescentes, 84,36% das meninas foram vacinadas. Já em relação aos meninos, o índice é menor, chegando apenas a 38,8%. A coordenadora do setor de imunização, Humberto Zambuja, explica que o índice de cobertura vacinal na cidade está melhor do que o cenário no resto do Brasil. Por outro lado, admite que ainda está abaixo do proposto pelo Programa Nacional de Imunização. Os números, quando você fala do cenário nacional, nós ainda estamos melhores. Porém, estamos abaixo do que o Programa Nacional de Imunização nos preconiza, que é, por exemplo, 95% de vacinados das nossas crianças menores de um ano. Então, a gente ainda está com números abaixo disso, porém melhores do que o cenário nacional como um todo. Quando a gente fala da criança menor de um ano, nós temos um calendário amplo de vacinas, com mais de 12 vacinas disponíveis para essa faixa etária. A gente deveria estar com uma cobertura de, no mínimo, 95% dentro delas. E com as temperaturas mais baixas, o número de pessoas que apresentam sintomas de gripe aumenta nesta época do ano. Assim como em todo o país, a quantidade de pessoas vacinadas contra a doença está abaixo do que o esperado. Na cidade, 33.163 moradores receberam as doses do imunizante até o momento. O dado representa o percentual de apenas 54,25%. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%. Por isso, a campanha de vacinação foi prorrogada até o final do mês de junho e a população deve procurar as unidades de saúde para se vacinar. É importante que a pessoa já esteja vacinada contra a gripe para ela não vir a adoecer. E essa, justamente, é a missão das vacinas, que as pessoas antecipam a vacina para que não venham a ficar doente. Então, vacina não é remédio, vacina é prevenção. Então, a gente faz aqui um chamado para que as pessoas atualizem a vacina para evitar de ficar doente. Por quê? A vacina é gratuita e o remédio tem que pagar. Muitas vezes é um custo alto, a gente não encontra na farmácia. Mas, enfim, a gente tem que estar com um custo muito maior para curar de uma doença. Como força-tarefa para tentar elevar a quantidade de pessoas vacinadas em Três Lagoas contra o vírus influenza, a Secretaria de Saúde vai realizar neste sábado um mutirão na Feira Central. A partir das 7 horas da manhã, do contêiner de Movimento Vacina Mais. A equipe também estará no local para vacinar contra a Covid-19. Muito bom, gente, né? A gente sempre fala da importância da vacinação. Hoje é um dia para a gente reforçar a importância das pessoas completarem o seu esquema vacinal, atualizar a caderneta de vacinação. Tem doses disponíveis, tanto da gripe, contra a gripe, contra as demais influências, contra a Covid. Gente, é importante tomar a vacina. A gente tem visto que, infelizmente, nos últimos anos tem caído muito o número de pessoas que têm atualizado a sua caderneta de vacinação. Então, não custa. A gente está sempre reforçando a importância da vacinação, principalmente agora da gripe, viu, gente? Período de frio, período que muitas pessoas estão ficando gripadas. Então, procure uma unidade de saúde. No dia amanhã, em frente à Feira Central, também vai haver vacinação. Tem aquele posto fixo ali na frente. Todo sábado de manhã, as equipes estão ali. Se você vai à feira, vai comprar verdura, comprar alguma coisa, aproveita, passa ali, toma a sua vacina, é rapidinho, tá bom? 7h39, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Vidrobox, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 42 minutos agora. 7 horas e 42 minutos agora. 7 horas e 42 minutos. Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus. Bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar de uma decisão tomada pela Justiça que condena o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a pagar R$ 200 mil de indenização por danos morais a um casal que perdeu o filho em um acidente na BR-262, próximo aqui de Campo Grande, no Distrito de Indo-Brasil, há um pouco mais de três anos. A vítima pilotava uma moto na rodovia quando foi surpreendida com a travessia de uma vaca na pista. Esse acidente ocorreu durante a noite do dia 6 de outubro de 2019. O juiz Dalton Igor Quita Conrado, da Primeira Vara Federal de Campo Grande, afirmou que ficou demonstrada de forma inequívoca que a causa desse acidente foi exclusivamente a invasão desse animal na pista. O juiz citou ainda a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido em que a travessia de algum animal na pista indica negligência na manutenção e na fiscalização. Então o DENIT deverá pagar essa indenização por danos morais aos pais da vítima no valor de R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil para cada. Então esse caso triste, agora finalmente tendo uma definição. E a gente falando de rodovias, começou na quinta e vai até a segunda, a Operação Corpus Christi, da Polícia Rodoviária Federal, que já começou na quarta e já indicou um acidente grave nas rodovias. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. Decisão correta da Justiça, né, gente? Porque infelizmente quantos acidentes registrados aí na BR-262 de várias maneiras e o DENIT sendo condenado agora. 7h44 ou 7h44, Fernando Moraes tem um recadinho bacana pra gente agora do Hospital Auxiliadora, Fernando Moraes. Pois, Ana Cristina, 104 anos não são 104 dias. E há 104 anos o Hospital Auxiliadora cuida da gente, cuida do Três Lagoense, cuida da nossa família. Quando a gente precisa, a gente pode contar com o Hospital Auxiliadora. A gente fala, Ana, que assim, tomara que você não precise, né? Porque quando a gente procura um hospital é sinal que não tá tudo certo, não tá tudo bem. Mas no Auxiliadora você pode também fazer a prevenção, o preventivo. Você não precisa procurar o Hospital Auxiliadora somente no momento que você tá ruim ali, passando mal. Teve algum... a sua saúde tá dando alguns toques em você? De repente você tá ali com uma palpitação, você não tá muito bem? Vão procurar o Hospital Auxiliadora e tem o cartão Auxiliadores do Bem. Com esse cartão, você tem benefícios exclusivos do Hospital Auxiliadora. Então você, que de repente tá em busca aí de um cartão de benefícios, é com investimento baixo. Você vai ter procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, de UTI, enfim. Você vai ser muito bem atendido pelo Hospital Auxiliadora, contando com o cartão Auxiliadores do Bem. 2105-3501, 2105-3501, é o telefone pra você adquirir hoje mesmo o seu cartão Auxiliadores do Bem, esse clube de descontos da área da saúde aqui de Três Lagos. Se, mais uma vez, tem um carimbo, uma chancela de um hospital que tá há 104 anos cuidando da saúde da família do Três Lagoense. Ana? Agora são 7 horas e 46 minutos, 7h46. A gente fala agora sobre esporte, porque os jovens aqui de Três Lagoas, o Érdic e o João Gabriel, são os novos promissores aí, atletas do vôlei de praia aqui de Três Lagoas. Eles conquistaram o título nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e agora vão representar o Estado no Campeonato Nacional Escolar. A reportagem é do Isael Espíndola. A dupla do vôlei de praia Henrique Augusto e João Gabriel de Três Lagoas foram campeões nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e, com o título, irão representar o Estado no torneio nacional. A dupla chegou invicto na final e fecharam o placar por 2x7x0 contra a dupla de Nova Andradina. A técnica da Ana Rita lembra que os treinos foram intensos justamente para buscar esse título para Três Lagoas. Bom, nós trabalhamos bastante para esse título, que já vem desde o ano passado, que os meninos, um deles machucaram o pé. E esse ano nós trabalhamos bastante e conseguimos, que tanto procuravam. Henrique Augusto e João Henrique, ambos de 15 anos. A dupla de Três Lagoas volta à quadra neste final de semana, mas agora em busca do título estadual. Os dois garotos nem voltaram para Três Lagoas e permaneceram em Campo Grande, onde neste final de semana voltam para a quadra de areia. E, de acordo com a técnica Ana Rita, a meta é vencer a dupla da capital. Abatei Campo Grande novamente, que na primeira etapa nós ficamos em segundo lugar, tudo detalhe assim de dois pontos. Então, estamos às vezes perdendo ou ganhando no detalhe. Igual agora no escolar, nós pegamos Campo Grande na semi e perdemos o primeiro set de 21 a 19, o segundo estávamos perdendo de 19 a 9. Fechamos o set em 21 a 19. E está aí break, os meninos jogaram muito bem. Então, vai dar confiança, os meninos estão prontos. Então, vai deles acreditarem neles e não se intimidar com o adversário que está do outro lado da rede. O vôlei de praia de Três Lagoas tem se destacado tanto no masculino quanto no feminino. Mas a preocupação da treinadora com as duplas é justamente no lado psicológico. Com certeza. Tanto é que as meninas são da primeira idade, agora que foi para os jogos escolares. Tem ainda mais dois anos para jogar. A Dani já tem mais experiência no vôlei de praia. A parceira que jogou com ela fez uma adaptação em pouco tempo e começou, voltou a treinar com a gente agora. Então, jogaram até muito bem. Só que tivemos a infelicidade de cruzar com o Campo Grande nas quartas. Se fosse no outro dia, se não tivesse um cruzamento tão punk, no outro dia seria a diferença de 2x7. Nossa equipe é bem preparada para 2x7 e tie break. Então, a história seria outra. Boa sorte, então, ao Hendrick e ao João Gabriel. São os dois atletas aqui de Três Lagoas que vão representar o nosso estado nesta competição. 7h49, por falar em esporte, ele que entende tudo de esporte, Israel Espíndola, está aqui ao meu lado, porque o Israel acompanha a trajetória de muitos atletas aqui de Três Lagoas, inclusive de um garoto que a gente já falou muito dele aqui, que tem sido uma revelação da cidade. E esse garoto vai participar de uma competição importante, mas está encontrando dificuldades, Israel? Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. Pois é, nós vamos falar do Thomas Ryu, esse menino de 12 anos, campeão brasileiro, campeão estadual, e agora ele teria a oportunidade de representar o Brasil no campeonato sul-americano de karatê que acontece em agosto, no Chile. Porém, ele está com dificuldades para encontrar justamente o kimono, as vestimentas para competir, porque a regra internacional, são várias regras, ele não encontra esse kimono. Além também de passagem, de hospedagem, que a vida do atleta não é fácil. E ontem à noite, né, a mãe dele ligou para... mandou a mensagem para nós desesperada. O Thomas também está muito triste porque é um sacrifício muito grande a vida de um atleta. Ele se sacrifica praticamente o ano todo por uma competição e aí quando chega no momento certo dele brilhar, de buscar essa medalha de ouro, de buscar o auge da competição, ele encontra vários problemas. Então, ele está aí desesperado, procurando se alguém sabe, né, se alguém tem notícias de onde poder encontrar o kimono, principalmente ajudá-lo a competir, representar Três Lagoas nessa competição. Ele tem apoio de algumas empresas, de escola, a Sejuvel também sempre está dando apoio para ele, mas precisa de mais, já que é uma competição internacional. O Thomas Hill, inclusive, já veio por várias vezes aqui no grupo, aqui já deu entrevista, já falamos dele, do campeonato estadual, já falamos do campeonato nacional, onde ele é medalhista de ouro em duas modalidades, que é o Catar, onde é a luta imaginária e também na luta de combate. No Brasil existe uma regra, só que na internacional é outra regra e justamente essa regra internacional que está barrando esse menino de 12 anos, representar não só o Brasil, mas a nossa querida Três Lagoas. Pois é, e a gente fala tanto, né, Israel, da importância dessa ajuda, do apoio, tanto do poder público, quanto da iniciativa privada também, né? Porque a gente vê tanto talento, tantos atletas bons, representando tão bem Três Lagoas, o nosso Estado, mas às vezes por falta de apoio, por ajuda, acaba não conseguindo concretizar esse sonho, né? Exatamente, como eu sempre digo, né, nas Olimpíadas todo mundo fica vibrado, assistindo os Jogos Olímpicos, torcendo para o Brasil, mas mal sabem que foram anos e anos ali se dedicando, treinando, a vida de um atleta igual a do Thomas, não tem final de semana, não tem recriação, é escola, chega sábado e domingo, o momento que ele precisa falar, ah, vou brincar, não, ele viaja para competir, feriado, feriado prolongado, a gente está tendo imagens, inclusive você está acompanhando pela TVC do Thomas, Rio aí participando, no feriado que todo mundo está se divertindo, o Thomas está descansando para tentar recuperar energia, porque a noite tem treino, e mais treino, e mais treino, eu costumo dizer assim, vou fazer um exemplo, um paralelo aqui, o Thomas, para quem está nos assistindo, ele está com essa luva vermelha aí, de vermelho, esse é o Thomas aqui de Três Lagos, eu costumo fazer um, só um exemplo básico, uma entrevista do Wilson Bolt, o campeão velocista, nos 10 segundos, 10 segundos, ele levou uma vida inteira, para fazer o melhor, em 10 segundos, só para você ter uma ideia, do que é um atleta, um atleta de alta performance, e a gente está vendo, e nós estamos vendo, acompanhando de perto, viu Ana Cristina, eu, você, todo mundo aqui de Três Lagos, vendo de perto, uma pedra preciosa, sendo polida, que no futuro, pode trazer, para, não só para Três Lagos, mas para o Brasil, medalha, ele, no dia que ele veio no TVC agora, com as medalhas de campeão brasileiro, um jovem, uma criança, tem 12 anos, 12 anos, tem o Thomas Ryu, esse menino fantástico, dedicado, buscando uma oportunidade, para representar, aí o nosso país, então meu amigo, você que é, empresário, que pode, dessa ajuda aí, encontrar, não só o kimono, mas também, poder aí, financiar aí, a saída, para ele até o Chile, para ele competir, a gente fica muito grato, e realmente, vale a pena, você investir no esporte, já pensou, a tua marca, a tua empresa, estampada aí, levando o potencial de Três Lagos, é fantástico, para o Chile, para o outro país, e ajudar esse garoto, a realizar esse sonho dele, muito bacana, e é uma graça esse menino, e a dedicação dele, e que sirva de exemplo, para outras crianças, para os outros jovens, porque a partir do momento, que você vê, um garoto aí, de apenas 12 anos, competindo fora, tendo ajuda, tendo apoio, outras crianças, certamente, vão se espelhar no Thomas, é preciso, que a gente, continue incentivando, ainda mais, o esporte, enfim, ajuda, patrocínios, né, a gente sabe, que a prefeitura, tem ajudado, tem feito bastante, aí a Sejuvel, tem dado apoio, para muitas categorias, mas nem sempre é, esse apoio é suficiente, né, é isso mesmo, porque assim, o poder público, tem N atletas, né, então, o que pode ajudar, e a gente fica aqui, fazendo esse apelo, então, né, um apelo aí, para nós ajudarmos, o Thomas Ryu, esse atleta de Três Lagos, poder competir, lá no Chile, representar, aí, não só a nossa cidade, mas representar, o Brasil. Tomás, estamos aqui confiantes, na torcida, se Deus quiser, garoto, vamos conseguir aí, não só a passagem, esse kimono, a alimentação, para você trazer uma medalha, para nós. Obrigado, Viona. Não, o espaço está sempre aberto, para a gente falar de esporte, ajudar, aí, incentivar, e quem quiser colaborar com o Thomas, é só entrar em contato, entra em contato conosco, a gente encaminha o telefone da mãe dele, a dona Silvia, aí, para estar fazendo certinho, aí, pode entrar em contato conosco, que nós damos um jeito, de colocar esse canal, em andamento. Pois é, várias modalidades, já aproveitando a oportunidade, a gente tem falado, outro dia, a gente mostrou aqui, corrida, enfim, são tantas as modalidades, que as pessoas aqui, de Três Lagos, têm praticado, né Israel? Três Lagos, é um celeiro de atletas, de todas as modalidades, você pegar o karatê, tem a corrida, o vôlei de praia, o atletismo, o atletismo é fantástico, aqui em Três Lagos, medalhista, basquete, o bal da nossa saudosa Marta, desculpa, da nossa Ruth, perdão, da Ruth, tem uma Silvânia, então assim, Três Lagos, tomou a água de Três Lagos, meu amigo, se qualquer modalidade, dominó xadrez, é xadrez, é xadrez também, né? É realmente, nas escolas públicas, inclusive, e é fantástico, quando você vê um garoto, uma menina, se dedicando ao esporte, como que muda a vida, não vai para o lado do mal, não mexe com droga, sabe? É treino, estudo, é alegria, enfim, vale a pena. mostrou a sua reportagem também, os atletas de praia, né? Pois é, o Hendrick e o João Gabriel, inclusive, já estão na quadra de areia, lá em Campo Grande, começa hoje, a disputa pelo estadual de vôlei de praia, então, já hoje, já tem já rodada, já começa hoje, a gente também está na torcida, para que eles possam trazer aí, essa medalha de ouro, para Três Lagos, enfim, Três Lagos é um celeiro do esporte, e é muito bacana, poder contar a história desses atletas, poder revelar esses atletas, e a gente pede, né, para o setor privado aí, dá uma olhadinha com carinho, dá uma olhadinha, eu sei que esse, ele não está fácil para ninguém, mas uma mexidinha ali, eu sei que um orçamento, uma ajudinha, pode vir aí, para esses atletas, independente da modalidade. Exatamente, e o poder público continuar também, incentivando, apoiando o esporte, principalmente, categorias de base, meninadas, escolinhas, a gente vê tantas escolinhas de futebol, por exemplo, aqui em Três Lagos, que eles não têm apoio do poder público, pessoal que faz por amor, e tirando essa meninada das ruas, a gente vê ali na Lagoa mesmo, o trabalho que o professor faz, com as crianças, não tem apoio de ninguém, mas você vê quantas crianças jogando futebol, poderiam estar nas ruas, né, fazendo o que não presta, aprendendo o que não presta, aprendendo o que não presta, né, fica o tempo todo no celular, então tem que incentivar mais, essa meninada, praticar, independente do esporte que for, né, Ana, falou tudo, podia estar na rua e aprendendo o que não pode, mas estar lá praticando esporte, só por amor, às vezes também não dá, né, chega uma hora que você precisa de um investimento, de um apoio. Tem que incentivar, a prefeitura continuar apoiando as categorias de base, obrigada, viu, Israel? Eu que agradeço, Ana, bom dia a todos. Bom dia, já, já, o Israel Espíndola volta às 11 horas no TVC agora, né, Israel? Opa, estaremos lá, das 11h ao meio de 45h ao vivo pela TVC, Cultura FM e nossas plataformas digitais. Abraço, meu querido. Thaís, aí é o Espíndola, né, gente, falando um pouquinho sobre esporte, logo mais, então, às 11 horas, TVC agora, com mais informações aqui de Três Lagoas, de todo o nosso estado, e você pode continuar participando da promoção do Grupo RCN de Comunicação, Dia dos Namorados, é só mandar a palavra-chave aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500, 3509-7500, a palavra-chave, Fernando Moraes, é... Namorados. Namorados. Só mandar namorados. Escreveu namorados, pronto, automaticamente você já vai receber aí no seu smartphone, a nossa... os detalhes aí, como participar dessa nossa promoção aqui do Grupo RCN de Comunicação. Escreveu namorados, só namorados, pronto, já está valendo. Vários prêmios, viu, gente? 7h59, e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta sexta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, a gente volta na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá! RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox.